Olá, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como enviar PDF para o site, de maneira que ele se transforme em uma revista eletrônica. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês curtirem o canal e se inscreverem. O plugin de hoje é o DFLIP, é esse plugin aqui, DFLIP, 3D Flipbook. Ele tem uma versão grátis e uma versão paga. Depois que você testar o plugin, você pode escolher se você quer comprar ou não. A versão paga tem mais complementos, tem mais recursos. A que eu estou usando aqui é a versão paga, é a versão completa. Então vamos lá. Você vai estar no seu painel de controle e você vai vir aqui nesse menu de flipbooks. ADD New Book. Nessa janela aqui você vai selecionar o seu PDF. PDF, já tem um modelinho aqui. Depois de selecionar o PDF, você vai selecionar o seu thumb e-mail. O seu thumb imagem, a sua thumb. Eu vou pegar aqui qualquer imagem que eu tenho aqui no banco de dados. E aqui no layout, no menu zoom layout, você vai escolher a opção aqui. No mínimo 800, mas claro que dependendo do seu layout você vai ter que colocar menor. Mas no geral assim, 800 está um bom tamanho, tá? Que é a altura do teu PDF. Aqui você vai colocar uma categoria. Eu criei essa categoria e-books, mas você pode colocar qualquer categoria, tá? Por exemplo, PDF. Vai clicar em publicar. Essas outras configurações você não precisa mexer, tá? A não ser que seja realmente necessário, como cor de fundo, colocar uma imagem de fundo e tal. Mas no geral não precisa mexer, tá? Aqui vamos colocar um nome para o nosso PDF, nosso e-book. E vamos atualizar. Tá vendo que ele gerou um shortcode aqui? Você vai pegar esse shortcode, copiar. Vai vir aqui na tua página que você criou, ou no teu post, e vai colar ele aqui, ó. Eu já tinha criado uma página chamada e-book, né? Também criei uma categoria chamada e-book aqui na página. Aqui a gente pode escolher uma imagem destacada, se quiser. É um post normal, daí não tem nenhum mistério. Podemos colocar as tags, para melhorar o SEO. E aqui pode ter um conteúdo também, por exemplo. Vamos pegar um conteúdo aqui, ó. Tem dois parágrafos aqui. E vamos lá, voltar para o nosso post. Vamos colocar em cima aqui, no texto. Ó, essa aqui é a imagem que a gente colocou, que é do meu template, né? Isso aqui vai variar de acordo com cada template que a gente usar. No caso, nesse caso é irrelevante o nosso exemplo. Mas aqui, ó. Aqui está o texto que nós colocamos agora. Esse textinho ali. E aqui embaixo, que é a parte importante, que é o nosso PDF, ó. Ele vira como se fosse uma revista eletrônica. Bem legal, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Caso queira falar alguma coisa, eu posso fazer um vídeo mais completo. Com mais detalhes. Mas basicamente, com esse vídeo, você vai conseguir publicar os seus PDFs. Peço que vocês curtam o canal, se vocês gostaram do vídeo. E se inscrevam também. E se inscrevam também.